A gente vai discutir hoje jogos de vasa, que são esses jogos, como o Bai falou, jogos que cada um joga uma carta e quem jogou a maior, dependendo do critério, puxa todas as cartas. Muitas vezes os jogos de vasa tem recursos como cartas trunfo, cartas super trunfo e outras coisas mais. Beleza? Como não é no caso do Homem Batata, né? O Homem Batata ganha do vilão e tal. Isso. No caso do Homem Batata, o que o Bai tá falando é o seguinte. Quando existem as cartas 16, 17 e 18 do naipe vermelho na mesa, o Homem Batata, que é o 1, 2 e 3 do naipe amarelo, sempre vai ganhar a vasa. O Homem Batata, que é o 1, 2 e 3 amarelo, sempre leva a vasa inteira. Então você usa a pior carta do jogo para ganhar da melhor carta do jogo, que é um grande twist do Homem Batata. Deixa ele ainda melhor, né Bai? Isso. É muito legal. Tem que pensar bem a hora de jogar as maiores. É, o Homem Batata é bom demais. Isso. Aí eu vou colocar na tela aí da galera umas imagens de alguns jogos de carta de vasa que vocês podem ver. Que são, por exemplo, como esse Bargain Hunter aí do Uwe Rosenberg. Esse é um jogo que tá até aqui atrás aqui, ó, de mim. Esse lá no fundo cinza com a placa de Yard Sale americano é o Bargain Hunter. Então existem vários jogos de vasa e eles têm muita pegada do baralho tradicional. Um jogo de carteado. É bem convencional eles parecerem mais jogos de carteado. Tem também o Texas Showdown, que é esse jogo do Mark Major, que tá aí na tela de vocês. O The Crew, que é o jogo que ganhou todos os prêmios no ano passado, tá aí na tela de vocês também. O Nocosu Dice também está aí na tela de vocês. É um outro jogo de vazas. Esse é um jogo de vazas que usa dados. Então é um jogo de vazas bem interessante, diferente. Que ficou, também foi lançado no ano passado e junto com o Corta e com o The Crew foram os três finalistas do grande prêmio aí do Golden Tricksters. Que é um prêmio de vazas, de jogos de vasa, que tem no Board Game Geek. Só por gente fanática por vasa. É uma guilda de pessoas fanáticas por vasa. Nessa guilda, até o... Até o Ruvio Rosenberg, o Friedman Freeze. A galera pica. Autores f***s participam lá. Porque todo mundo gosta de uma vazinha. Uma vazinha, aquele jogo moleque, aquele jogo malemolente. Que é bom demais. Dando um salve aí pro primo coelho. É um jogo rápido. É um jogo rápido. Um jogo pra jogar com a galera, né, bai? Isso. Descompromissado. Mesa de boteca. Existamente. Botar um copo suado de cerveja na mesa. E aí passar a carta por cima. Não é assim? Com certeza. Quem nunca? É isso aí. Tchau.